Música Olá meus amores, tudo bem? Então, estamos aqui com o PET 5, semana 1 das atividades de teatro, tá? O que nós vamos ver nesse PET 5? Como é que é o papel do diretor, como é que é importante isso? Para que serve esse papel, qual a importância dele e tudo mais, tá? Então, vamos então a essas atividades logo depois da vinheta. Então, aproveitem para se inscrever, para dar um like, para vocês compartilharem esse vídeo com os seus colegas. Beleza? Então, logo depois da vinheta, nós vamos a essas explicações. Música Então, vamos lá. Olha as atividades. As atividades propostas dessa semana, elas referem ao que faz um diretor teatral. Leia o texto e faça os exercícios, tá? Então, o que faz um diretor de teatro, né? Um diretor de teatro ou encenador é um instrutor no teatro de campo que supervisiona e coordena a montagem de uma produção de teatro, um jogo, uma ópera, um musical ou uma peça concebida de trabalho, unificando vários esforços dos aspectos da produção. A função do diretor é para garantir a qualidade e integridade da produção de teatro e de levar os membros da equipe criativa na concretização da sua visão. Desculpa, visão artística para ele. Por conseguinte, o diretor colabora com uma equipe de indivíduos criativos e outro pessoal. Pesquisa de coordenação, encenação, design de figurino, adereços, design de iluminação, atuação, cenografia, combate palco e design de som para produção. Se a produção de ele e ela está montando é um novo pedaço de escrita ou uma tradução, novo, de um jogo, o diretor pode também trabalhar com o dramaturgo ou tradutor. No teatro contemporâneo, após o dramaturgo, o diretor é geralmente visionário principal à tomada de decisões sobre o conceito artístico e interpretação da peça e sua encenação. Diretores diferentes ocupam diferentes lugares de autoridade e responsabilidade, dependendo da estrutura e filosofia de companhias de teatro individuais. Ele tem que usar uma grande variedade de técnicas, filosofias e níveis de colaboração. Então, de acordo com tudo isso, nós temos aqui um diretor reunido com seu grupo. O que é um diretor de teatro ou um senador? Número 2, qual a função que ele exerce no teatro? Número 3, com o que ele colabora? Ele colabora com o que ele? Qual a função dele? Ele colabora com quem? Quais outras pessoas que ele colabora? Ele trabalha sozinho? Não, né? E número 4, com quem o diretor de teatro se assemelha em sua escola? Entendeu? Ele parece com quem aí na sua escola, né? Ele parece com qual desses profissionais que você tem aí na escola? Então, pense bem, né? Se ele está dirigindo uma peça, ele se assemelha ao... Tá certo? Então, ou A, né? Beleza, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Não precisava nem explicar, né? Mas sempre é bom ter o ridinho aí. Gostaria que vocês se inscrevessem, que dessem um like e compartilhassem esse vídeo. Então, a gente se vê, né? Na próxima semana, na semana 2, com as explicações. Tá bom? Então, PET 5. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.